1 bilhão de reais. O que você faria se tivesse tanto dinheiro? Bom, eu particularmente não sei como usaria tudo isso. Porém, nesses dias, um dos brasileiros entrou nesse novo patamar e se tornou o primeiro negro bilionário brasileiro. Me sinto honrado em saber disso e saber que todos temos a chance de alcançar nossos sonhos, não é verdade? Os internautas foram à loucura com a matéria publicada pela revista Forbes acerca do cantor Tiaguinho. Isso porque, segundo a revista, o pagodeiro fatura cerca de 2 bilhões por ano como empresário. Por isso, iremos te contar hoje como Tiaguinho conseguiu seu primeiro bilionário negro brasileiro. Mas antes, preciso te pedir algo super importante. Que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Isso ajuda muito o nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Nascido no interior de São Paulo e criado no Mato Grosso do Sul, Tiaguinho cresceu ouvindo música sertaneja, ritmo predominante na cidade onde morava. Mas as referências musicais da família também influenciaram o garoto de Presidente Prudente que ouvia Alice Regina e Tim Maia. Ainda menino, cantava e tocava violão nos corais da igreja, que frequentava com sua mãe. Conheceu o pagode através de um tio e desde então traçou uma meta. Ser músico ou o melhor pagodeiro. Determinado em seu propósito de ser um cantor de pagode, ele seguiu em frente até que um dia foi convidado para ser vocalista do grupo Exalta Samba. Com muito talento e carisma, Tiaguinho conquistou os fãs do Exalta Samba e agregou milhões de outros em todo o país. Transformando o grupo no maior sucesso deste segmento no Brasil. O menino que começou a compor para vencer a timidez é considerado um dos compositores mais requisitados do momento. Suas canções invariavelmente viram hits e são gravadas por artistas de todos os gêneros. Após nove anos à frente do Exalta Samba, Tiaguinho decolou para uma nova e vitoriosa fase em sua carreira. Cantor, compositor e instrumentista. Tiaguinho é um dos mais versáteis e criativos artistas brasileiros. Seu estilo musical é moderno e diferente. Ele transmite em suas composições a influência de tudo o que houve. Os ritmos R e B, funk, pop, se fazem presentes nas suas composições. Criando uma identificação natural com o público jovem. Tiaguinho hoje é uma referência e um modelo aspiracional para este público que se espelha na sua trajetória. Negócios. Na evolução do mercado da música e do entretenimento, impulsionada pela internet e pelo declínio de velhas instituições. Os artistas entenderam que podiam e deveriam assumir o papel de gestores de suas próprias carreiras. Na virada de 2015 para 2016, ele rompeu com o escritório do qual fazia parte. E a paz e bem ganhou um novo braço, passando a gerir a carreira dele. Eu era muito novo na época do grupo, não tinha conhecimento de tudo o que acontecia no mercado da música. E até hoje busco conhecimento, porque é um universo muito amplo. Cuidar da própria carreira. Foi uma ótima oportunidade para crescer enquanto artista em todos os sentidos. Não só musicalmente, mas também como gestor. E entender tudo o que envolve uma carreira, explica Tiago. A paz e bem conta com 210 funcionários com carteira assinada e não encerrou nenhum contrato durante a pandemia. Mantendo o pagamento dos salários de todos. O Tiago, gestor, tem plena consciência de seu papel como provedor para inúmeras famílias. A projeção é impacto indireto em cerca de 4 mil pessoas. Sempre fomos muito organizados financeiramente. Sempre tivemos preocupação com o caixa para que pudesse dar segurança caso acontecesse alguma coisa comigo. Conseguimos não mandar ninguém embora na nossa equipe. E isso me deixa muito feliz. Valorizo muito a galera que me ajuda a ser quem eu sou e poder fazer o que amo. O braço mais recente da paz e bem crava de vez o rompimento do artista com os modelos tradicionais de viver da música. Após investimento de 52 milhões de reais, Tiago se tornou o dono da própria gravadora. Sua saída oficial da Som Livre foi anunciada em abril deste ano de 2021. Seu novo disco, a segunda parte do projeto, Infinito, foi lançada pela paz e bem em julho. No primeiro momento a gravadora estará focada em lançar os seus trabalhos, mas o artista não descarta tocar projetos de outros artistas no futuro. Tudo vai depender do crescimento dela, mas será uma honra. Sou um cara muito curioso nesse sentido de procurar artistas e compositores novos, afirma Tiago. Publicidade e Jim Afastado dos palcos e das plateias por causa da pandemia, o artista teve mais tempo para focar no lado empresário, com mais braços sendo adicionados à empresa a novas oportunidades de negócios surgindo no horizonte. A paz e bem começou a se tornar uma empresa guarda-chuva, construindo relacionamentos para trazer sociedades importantes, tanto para a empresa quanto para fortalecer a imagem do Tiago, como artista. Diversificamos a atuação em vários setores e iniciamos participação em outros negócios. Explica o sócio Bruno Azevedo Não domino todos os assuntos da minha carreira. Eu preciso de pessoas em quem confio para me ajudar a ter tranquilidade de exercer a minha maior função, que é cantar, compor e fazer shows acrescento artista. Ainda que a música ocupe a maior parte do faturamento de 2 bilhões de reais ao ano da empresa, a publicidade também traz cifras expressivas para a receita. Durante a pandemia, Tiago fechou contrato com a Harry Book para se tornar embaixador da marca esportiva, com a criação de uma linha exclusiva de produtos. Entre as marcas com quem mantém parceria estão a Colgate, Nivea Man, Red Bull e a XP Investimentos. A maioria dos contratos que o artista fecha com outras empresas é de licenciamento, em que ele entra como marca também, e não apenas como um garoto propaganda, trazendo ideias para os produtos. Filho de professores e com origem humilde, Tiago afirma que ainda está se acostumando com a ideia de ser visto como referência para pessoas mais jovens, que sonham em conquistar o que ele conseguiu. Pedindo perdão sobre o uso da terceira pessoa para falar de si mesmo, ele reflete. A cada dia que passa, o Tiago, junto com o Tiaguinho, que é quem possibilita levar os sonhos dele adiante, pensa mais no outro. Não sei tudo sobre a vida, mas me sinto cada vez mais olhando para o lado e tentando ajudar as pessoas da minha maneira. Recentemente, ele lançou o projeto Juntos Pela Arte, um fundo para captar recursos para ajudar outros artistas que vivem exclusivamente de cultura e estão passando dificuldades durante a pandemia. Em um mês, foram arrecadados cerca de 54 milhões de reais que serão distribuídos para ONGs e projetos sociais. Este foi o vídeo de hoje, pessoal, mas não sai agora, peraí. Me diz uma coisa, o que você faria se pudesse ter em suas mãos o poder de ter uma vida boa e aprender mais sobre finanças? Isso pode acontecer ainda hoje. Quero te recomendar a leitura de um livro que particularmente para mim é fundamental, A Mente Milionária. Nele você vai aprender vários segredos sobre finanças que podem mudar por completo toda a sua vida financeira. Caso tenha interesse, estarei deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Ah, e se você gostou desse vídeo, você não pode deixar de esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com no mínimo 5 pessoas. Posso contar com você? Sei que sim, né? Isso é muito importante para nós e nos ajuda bastante. É isso aí, pessoal, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho